Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, a professora Luzia está aqui novamente para aprender e ensinar matemática com você. Nas aulas de matemática sempre tem uma novidade, mas durante esta semana nós estamos revendo algumas coisas. Vamos ver na tela o que nós estamos durante esta semana nas aulas de matemática fazendo? Vamos revisar alguns conteúdos do primeiro trimestre. Lembre-se que na aula passada a gente já viu, revisou alguns conteúdos. Hoje nós vamos estar revisando outros conteúdos que a gente já viu durante este trimestre. Para nós começarmos esta revisão de hoje, nós vamos contar com a ajuda do que será. Acompanhe lá na tela. Nós vamos aproveitar uma readaptação de uma história. A história foi escrita por Mari França e Eliardo França. A codorna choca teria um outro nome, mas nós fizemos uma adaptação, uma readaptação dessa história. E aí nós transformamos ela em a codorna choca. E a codorna choca que vai ajudar a nós começarmos a nossa revisão da nossa aula de hoje. E aqui na bancada nós vamos ver como essa história aconteceu. Acompanhe com a professora. A codorna choca. A codorna pediu para os seus vizinhos vigiarem o seu ninho. No seu ninho ela tinha botado alguns ovos para chocar. E aí ao sair ela pediu para os seus vizinhos cuidarem do seu ninho. Pediu para a pata que morava de um lado. Pediu para o jabuti que morava do outro lado. Pediu também para o coelho que mora embaixo. E pediu para a pomba que mora em cima. Para cuidar dos seus ovos. E lá se foi a codorna procurar algumas minhocas para o seu jantar. A codorna voltou e contou os seus ovos. Um, dois, três, quatro, cinco. Contou de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Contou mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Três vezes ela contou e ficou furiosa. Ela gritava, o que aconteceu? Mas ninguém viu. A pomba que estava lá em cima. A pomba estava lá em cima. Ela cochilava. A pomba, a pomba lá em cima, cochilava. A pata do lado se distraía. O jabuti do outro lado roncava. E o coelho lá embaixo sumiu. A codorna sentou no seu ninho. Vou chocar este ovo também. Ela falou. Mas sempre desconfiava. Olhava para cima. Olhava para baixo. Olhava para um lado. Olhava para o outro. Quem será que botou mais um ovo no meu ninho? Pensava a codorna. De repente. Cracte. 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 Ouviram os vizinhos. E nasceram quatro codorninhas. E no último Cracte. Apareceu um patinho. O ovo que ela botou, que ninguém sabia de onde surgiu, foi a pata. Porque saiu um patinho. Vejam só. A codorna desconfiava que realmente alguma coisa não estava certa. Porque ela sabia contar quantos ovos ela tinha. E desta forma tinha que ter os ovos sempre para chocar os quatro. Como apareceu o quinto ovo, que ela não sabia de quem era. No final ela descobriu que era da pata. Vejam que a codorna está aqui, próxima do ninho dela. De um lado estava a pata. Do outro lado, nesta direção, estava o jabuti. Para baixo estava o coelho. E para cima, a pomba aqui na árvore. Nós temos direções diferentes, sentidos diferentes. Vejam lá. Vamos fazer este registro destas direções, em sentidos diferentes, lá no nosso caderno? Como será que nós vamos fazer? Pega o seu caderno, pede ajuda para alguém. E lá no seu caderno, como todas as aulas nós fazemos, nós vamos registrar a data. Pede para alguém te ajudar para colocar a data de hoje no seu caderno. Se você já consegue fazer sozinho, ótimo. Se não, alguém vai te ajudar. A palavra data, lá na sua linha do caderno, numa folha nova, cuide para não virar muitas páginas do seu caderno, para que você possa não deixar nenhuma folha em branco. O dia, o mês e o ano que você está realizando a atividade. Agora, para nós colocarmos o registro das direções, vamos lembrar um pouquinho da história. Nós vamos pular aqui uma linha em branco e nós vamos usar essas três linhas para fazer aqui, ó. Uma árvore, para nós lembrarmos a história. Nossa árvore não está voando, vamos colocar ali uma graminha nela. Viram lá? Agora, nós vamos colocar aqui, ó. O número um, que estava ao lado, era a pata. Do outro lado, o número dois, que era o jabuti. E aí, nós temos o número três. Ó lá. A pomba que estava na árvore. Vamos colocar aqui dentro da árvore, mas se você quiser colocar para fora, não tem problema. E embaixo, na toca, estava o coelho. Agora, vamos registrar essas direções. Aqui, nós já sabemos, ó. Se a codorna estava com o seu ninho, ali num lugar próximo da árvore, ela teve direções diferentes. Como que nós vamos registrar essas direções? Se você quiser fazer os desenhos, pode fazer. Mas com os números, a gente já consegue organizar essas direções. Vejam lá. Na próxima linha, nós vamos colocar ali, ó. Número um, que era a pata. A pata estava na direção, ó, no sentido que está indicando a nossa seta. Você vai fazer o número um e vai fazer a seta indicando a direção que ela se encontrava. Aí, o jabuti. Que número que tem o jabuti? Nós vamos colocar os números, que aí, assim, a gente já vai treinando a escrita do número. Na outra linha, o número dois. No número dois, o que que você vai colocar? A setinha que indica a direção que estava o jabuti. Se você fez o desenho lá na sua árvore, ó, você também pode ter as direções fácil, 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 pra localizar em que sentido estavam as setas. Você pode registrar na sua árvore também. Próxima linha, nós vamos colocar o três. O três, nós colocamos aqui, ó, na pomba. A pomba estava na direção, indicando pra cima. E por último, aqui, nós colocamos o número quatro, que é o coelho. O coelho estava indicando a direção para baixo. E aí, nós temos um registro da nossa atividade, indicando as direções e os sentidos. Combinado lá? Faça devagar, capricha. Pois você pode pintar o seu desenho, não tem problema. O importante é ter. Se você não consegue desenhar a árvore, não tem problema. Faça as direções pra você saber pra que lado estava indicando cada um dos animais. Mas se você fizer o desenho, não esqueça de colorir o seu desenho e deixar o seu caderno cada vez mais caprichado. Combinado? Vamos lá. Devagar faz. Nós fizemos junto com a professora, não tem problema nenhum. Devagar a gente vai se tornando cada vez mais rápido nas nossas anotações, nos nossos registros do caderno. Certo lá? Muito bem. Nós estamos durante a semana fazendo revisões. Então, nós estamos lembrando algumas atividades, alguns conteúdos que nós vimos durante o ano. Como nós estamos relembrando conteúdos, nós vamos aproveitar a nossa história da Codorna Choca e relembrar um outro conteúdo que nós estávamos vendo aqui nas aulas da TV de Matemática. Vamos ver lá? Lembrando. Quantos personagens tinha a nossa história que nós contamos agora? Vamos ler? Você lembra lá? Vamos contar juntos? Ó. Nós tínhamos a Codorna 1. Isso antes de chocar os pintinhos. A Codorna, a Pata, o Jabuti, o Coelho e a Pomba. Então, nós tínhamos aqui estes personagens no início da nossa história. Então, vamos lá. Aproveitando eles aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá no meio da história, um desses personagens sumiu. Na hora que a Codorna procurava quem era o dono do ovo. Foi o coelho. Quando o coelho sumiu, nós tiramos o coelho aqui do nosso número aqui de personagens. Quantos personagens ficaram na história? Um, dois, três, quatro. Se eu tinha cinco, um sumiu, ficaram quatro. E se eu tirar mais um personagem da história? Como que vai ficar, então? Quantos eu fico? Um, dois, três. Lembre-se lá, cada vez que eu tiro um, a minha nova quantidade vai diminuir. Vai ter uma nova quantidade, um novo número. Vamos ver lá. Quantos personagens agora? Um, dois. Eu tenho dois personagens. Mas se eu tirar mais um personagem, quantos personagens ficam da história? Fica somente um personagem que era o personagem principal da nossa história, a Codorna choca. Então, um. Cada vez que eu tiro um personagem, uma nova quantidade aparece. Com um valor menor. O que acontece assim? Lembram-se qual era as aulas que nós vimos que tratava desta tirar, subtrair, diminuir da nossa quantidade de elementos. Lembram-se lá? A subtração. Então, nós vamos relembrar fazendo este registro. Aqui foi muito rapidinho os personagens na bancada e nós tirando um. E aí nós vimos uma nova quantidade aparecendo. Vamos fazer este registro lá no nosso caderno? Junto com a professora, você já começou a usar o caderno hoje. Separou com a sua linha colorida? Vamos continuar na mesma página do seu caderno. Para fazer este registro desta operação que nós trabalhamos aqui na bancada. Vamos junto com a professora? Lá no seu caderno, você tem a página que você começou a usar. Aí, a última atividade está aqui. Se você não lembrou de separar logo que você terminou, agora é o momento. Deixe uma linha em branco e a próxima linha você vai fazer uma linha colorida. Ou, com o mesmo lápis, fazer um detalhe diferente aí na sua linha para separar. Combinado? E aí? Quantos personagens tínhamos na história? Cinco personagens. Então, vamos colocar lá. O número cinco. Faz o número cinco bem caprichado. Quando sumiu o coelho, diminuiu. Qual é o sinal da subtração? Que eu estou indicando que tenho menos elementos agora. Menos personagens da minha história. É o sinal de menos, que é um tracinho. Menos, qual que sumiu? O coelho. Então, menos um é igual a quanto? Eu tinha cinco. Um, não tenho mais. Fiquei com um, dois, três, quatro. Quatro personagens. E se eu tivesse que não usasse os meus dedos? Fizesse o registro lá no meu caderno? Eu poderia colocar um, dois, três, quatro, cinco personagens. Menos um. Risco um. Quantos sobraram? Um, dois, três, quatro. Quatro. Faço o registro do quatro. Qual é a minha nova quantidade agora? Quatro. Então, vamos colocar o quatro na próxima linha. Porque agora a minha quantidade são quatro personagens. Mas eu vou tirar mais um. Então, se eu vou tirar, é menos um. Conseguiu fazer aí no seu caderno também? Ó, que legal. Você fez até os risquinhos? Você fez bolinhas? Não tem problema. O importante é ter o registro aí no seu caderno. Quatro menos um é igual a? Então, lá. Temos quatro. Menos um novamente. Ficou com um, dois, três. Três agora. Registro número três. Se você fez risquinhos, tua nova quantidade era uma, duas, três, quatro. Tira um, fica um, dois, três. Tranquilo pra fazer, né? Qual que é a tua nova quantidade? Três. Então, vamos colocar lá. Três. Tudo certinho? Caderno registrado. Tiramos mais um personagem. Menos um. Ó, o número um, sobe e desce. Igual. Minha nova quantidade. Eu tinha agora três. Tirei mais um. Quanto que eu fiquei? Um, dois. Então, agora a minha nova quantidade é? Dois. Então, eu tinha aqui um, dois, três. Tirei um, fiquei com um, dois. Esses desenhos, a representação de quantidade, é importante você fazer antes de colocar o teu número. E daí você já tem certeza que você não vai errar na sua nova quantidade. Agora eu tenho o dois. Então, coloca lá. Dois. Menos um personagem. Vai ser igual a quanto? Eu tinha agora só dois. Tirei um, fiquei com um. Então, aqui ó, a minha quantidade era dois. Tirei um, fiquei somente com um. Viram como fica bonito o seu caderno? E você vai treinando, escrever e registrar. Aqui nós estávamos registrando subtrações. Tirando um elemento aí da quantidade de personagens que nós tínhamos. E aí, é importante a gente treinar e fazer esses registros das nossas atividades. Para isso, a professora vai colocar lá para você, na tela, algumas contas de subtração, deste jeitinho que nós fizemos aqui. Para você colocar a sua resposta. Pode fazer risquinhos, pode fazer bolinhas, para você ter a tua resposta. Elas vão estar assim. E você vai colocar quanto que vai ficar. Depois de você tirar desse total a quantidade que está aqui. Você vai conseguir. E para isso, olhe lá na tela. Você tem... A data a gente já colocou no caderno. Você tem o 7 menos 3. Você vai ver quanto fica, depois que você tira 3 de 7, vai colocar a resposta. 9 menos 2, 6 menos 5, 8 menos 3. Conto com você nos próximos 5 minutos trabalhando. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui no primeiro, ó, com o mesmo tamanho, aí, o segundo, o terceiro. E aqui, novamente, igual ao primeiro. Então, qual seria o próximo aqui? Se nós estamos trabalhando com o grande, o médio e o pequeno, o próximo é o médio, muito bem, um pouquinho menor. E aí, a minha terceira, próxima, né, a sequência, o pequeno. Se nós formos observando a nossa sequência, a gente vai prestando atenção que eles vão diminuindo um pouquinho de tamanho cada um dos ovos. Se eu comecei a minha sequência, ó lá, ó, com o grande, um pouquinho menor, menor. O grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Próximo vai ser o grande, depois o médio. E por último, o pequeno. Então, ele vai obedecer o segredo da primeira combinação. Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. E aí, eles vão diminuindo o tamanho. Mas a combinação, o segredo, quem deu foi aqui no começo. No tamanho dos ovos, a gente percebeu que dá certo. Se você tiver algumas tampinhas na sua casa, você pode usar. Senão, você vai desenhar aí, no seu caderno, algumas bolinhas coloridas. Escolha três cores de lápis. Três cores que você quiser. Escolheu? Então, agora, nós vamos desenhar naquela linha do nosso caderno, uma bolinha do lado da outra. E vamos combinando cores. Vejam lá. A professora vai colocar tampinhas que lembram as bolinhas aqui na bancada. E você vai colocar aí, vai pintando as suas bolinhas. Escolha a primeira cor. E vai pintar duas bolinhas com ela. Então, a próxima cor. Uma outra cor. E aqui, a terceira cor que você escolheu. Então, você tem... Ó, a professora escolheu azul. Azul, azul, verde, laranja. Então, vejam lá. Vocês vão descobrir o segredo lá das tampinhas. Ó. Azul, azul, verde, laranja. Azul, azul. Pela sequência que a professora está montando. Azul, azul, verde, laranja. Quem vai ser a próxima cor aqui, da próxima bolinha? Ó. Azul, azul, verde, laranja. Azul, azul, igual o começo aqui. Verde, laranja. Quem seria a próxima aqui? A próxima. Azul. E depois da azul? Ó. Azul novamente. Depois, azul, azul. Verde. E depois da verde? Laranja. Então, aqui nós fizemos uma sequência de duas cores iguais. Uma diferente. Outra diferente. Repetiu as duas iguais. Uma diferente. Uma diferente. Você vai fazer a linha inteira com as bolinhas e vai colorindo elas. Só que você precisa ver qual é a combinação inicial. E vai repetir com as cores que você escolheu. E daí você vai ter uma linha no seu caderno colorido. Combinado? Vamos ver lá? Faça o seu registro no caderno. Deixe as bolinhas. Ela vai até servir uma sequência repetida de cores. Serve para você separar as suas atividades no caderno. E o seu caderno vai ficando cada vez mais colorido e bonito. Vejam lá. O caderno vai ficar parecido com o caderno da professora. Então, as últimas atividades, o que nós fizemos hoje. Ó, a sequência de bolinhas. Ela serve até para separar as linhas do caderno. E a atividade que nós fizemos, tirando um personagem da história. Fez lá? Ótimo. Deixe o seu caderno cada dia mais bonito. Será que nós conseguimos rever alguns conteúdos na aula de hoje? Veja lá na tela. Queridos, hoje relembramos sequências repetitivas, subtração e posições nas setas indicativas lá da nossa história. Até a nossa próxima aula de matemática. Já revemos alguns conteúdos, estamos revendo algumas coisas. Capriche na sua avaliação. Que certamente você vai precisar fazer. E como você estiver fazendo, você vai lembrando de tudo que nós estávamos vendo nas aulas de matemática e junto com a sua professora. Até lá. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de formação humana, ensino religioso? Animado, Joca? Animado, professora. Olha, que legal. Oi, crianças. Olha só. E hoje, Joca, para a nossa aula nós vamos precisar de alguns materiais. Lápis, borracha, caderno, lápis de cor, se vocês tiverem. E daí pode ser o copo e dois tipos de copo. Tá bom? Um maior e um menorzinho. Se não tiver, não tem problema. Pode ser algum outro objeto que seja circular. E importante, não de vidro, tá? De plástico. Tá bom. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais. Tchau. 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 Conseguiu separar tudo, Joca? Consegui, professora. Ah, que bom. Conseguiram, crianças? Então, hoje a nossa aula vai ser revisão. É, sabe o que é revisão? Visão é ver. Isso. Revisão é rever. Isso. Rever o que a gente aprendeu desde lá do começo das nossas aulas aqui. Legal, né? Lá de fevereiro, professora? É, uhul. Olha, vamos ver lá na tela, então, quais serão os nossos objetivos? Compreender a riqueza da diversidade humana no eu, no outro, a importância do nós. Relembrar, né? É, se conhecer e reconhecer a importância das individualidades no contexto da vida e sociedade. Compreender a diversidade como fator enriquecedor na vivência humana. Relembrar quais são as emoções universais e perceber a importância dos valores humanos para a boa convivência em sociedade. Relembrar, tudo isso, Joca, nós aprendemos durante essas aulas. Nós vamos hoje relembrar tudo isso. Legal? Legal. É, e para começar essa nossa aula, eu vou colocar uma música. O nome dela é Só Eu Sou Eu. Vamos assistir? Vamos. Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem ronaldinhos e raias na Inglaterra Mas nada disso muda aqui Só eu sou eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem ronaldinhos e raias na Inglaterra Mas nada disso muda aqui Só eu sou eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Vem cá, menina, vem brincar comigo De outra criatura igual jamais nasceu Vem cá, menino, vamos lá juntinhos Ainda bem que a gente é você e eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu E aí, Joco, o que achou da música? Você está até cantando. E cada um, e cada eu. Só eu, só eu, professora. O que você achou dessa música? Eu achei muito bonita. E as imagens mostravam pessoas muito diferentes umas das outras. Isso! Vamos observar lá na tela, juntos lá, um pouquinho e vamos conversar sobre essa música? Vamos! Olha lá, nessa música falou que nesse mundo tem várias pessoas. Mas, olhem lá, olhem quantas pessoas! Todas diferentes. Olha lá, Joco, que tela mais bonita que está aparecendo! Ah, eu estou lá também! É, olha só! Tá, eu, com o meu nome, Kelly, porque pode ter várias outras Kellys por aí, mas eu, só sou eu! As minhas características de óculos, né? O cabelo. Olha só o Joca! Olha você, o que você achou de você ali, Joca? Ah, um gatão! Um gatão! E aí, para que exista ou eu, eu preciso do outro. É, Joca, nesse caso, você é o outro. E aqui, eu coloquei vários outros, que estão todos aqui, trabalhando no programa, trabalhando, dando aulas. Quem que é o professor Luiz Fernando, olha lá na tela, a professora Cristina, a professora Milene, o professor Renato e o vovô Joaquim. E juntos, nós formamos o nós, uma equipe, onde cada um tem o seu jeitinho. Eu tenho o meu jeitinho. E assim, um aprende com o outro, aprende a respeitar, cada um tem um gosto diferente. Verdade, prof. E assim, olha só, cada um tem um jeito. Por exemplo, ali na tela, tá mostrando, uns gostam de dançar, outros de brincar, uns gostam de comer chocolate, outros de ouvir música. Cada um tem o seu jeito. Do que você gosta, Joca? Ah, eu acho que eu gosto de tudo que está aparecendo ali na imagem, mas principalmente comer chocolate. Ah, é? E eu sei que você também gosta. Ah, eu gosto. É muito bom, né? É demais, prof. É, e é isso que nos torna únicos, cada um com a sua individualidade, certo? E olha só, ali na tela, vai aparecer mais pessoas. Olha que bonito, essa diversidade. Prova, imagina se todo mundo fosse igual, que imagem estranha que ia ser, né? Pois é, ia ser muito diferente, muito estranho. Agora, que lindo que ficou ali. E isso é diversidade. Você lembra o que é diversidade? Lembro. Lembra? Uhum. E? Você quer falar para nós? Sim. Diversidade são todas as diferenças que existem no mundo. Às vezes é a diferença nas pessoas, igual você estava falando agora, ou às vezes é a diferença de gosto, né? A diferença da cultura, da língua, do idioma, das roupas. E, nossa, a gente conversaria muito sobre todas as diferenças que existem no mundo. Isso aí, olha lá, eu vou colocar na tela, escrito tudo isso que você falou. Olha só, diversidade é variedade, diferença. Encontramos diversidade em todas as formas de vida na Terra, viu? Na natureza, tudo isso é a diversidade. Sim, prof. Isso. E, para que a gente possa conviver bem, dentro de toda essa diversidade, nós precisamos de... Valores. Você lembra o que são os valores? Lembro, claro que eu lembro. É? Uhum. Os valores humanos são, olha lá, princípios que conduzem na vida de uma pessoa, fazem parte da nossa consciência e da maneira como vivemos e nos relacionamos em sociedade. Então, prof, é o jeito que a gente vive, né? O comportamento da gente, é isso? Isso. Se é bom, se é... quer dizer, se é valor humano, é bom, né? Isso. Mas pode ser que a pessoa não tenha valor humano e daí ela não vive tão bem assim com as outras pessoas, né? É, não convive bem com as outras pessoas. E é por isso que aqui na aula nós falamos e aprendemos sobre vários valores humanos, porque a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Sabia disso? Sim. É. Vamos se lembrar quais valores que a gente trabalhou aqui na aula? Você lembra? Vamos, vamos. Olha lá quantos valores que nós aprendemos. Vamos lá? Olha quantas de mais bonitas. Ó, aprendemos, falamos sobre o amor, a gratidão, respeito, a amizade, humildade, responsabilidade, fidelidade. Teve mais, será? Teve, era um monte, um monte. Vamos ver se tem mais, então? Olha lá, tem! Sim, ó, falamos sobre a simplicidade, coragem, perseverança, que não pode desistir, honestidade, dedicação, bom humor. Será que tem mais ainda? Nossa, por hoje nem eu me lembrava que tinha tanto assim. É, viram quantos valores que a gente estudou e aprendeu aqui? Sim. É, olha só, vamos observar ali na tela? Vamos. Ó, entusiasmo, falamos sobre a prudência, que a gente tem que ter calma, né? Pra resolver os nossos problemas, porque nem sempre tudo tá tão legal assim. Pensar antes de agir, né? Isso, pensar antes de agir. Falamos sobre fé, esperança e tudo isso nos conduz ao mundo com muita paz. Paz, isso aí, tudo nos conduz para a paz. Certo? Certinho. Certinho. Lembrou de tudo? Lembrei. É? Que bom! Pronto, deixa eu falar que não tem nenhum aí que eu não saiba o que que é, porque você me ensinou muito bem. Ai, que legal! Ótimo! Parabéns, então, Joca! E vocês, crianças, também ficaram assim atentos e importante, algo muito importante que eu quero falar pra vocês e pra você, Joca, também. Tá. Que a gente aprendeu, mas a gente tem que o quê? Praticar. Certo? Sim. A gente tem que praticar. Na nossa aula, muitas coisas que a gente aprende é muito do nosso coração, da nossa vivência. Então, quando a gente aprende matemática, português, né? A gente tem que ir no caderno, vai treinar, vai fazer as contas e vai colocar em prática ali. Sim. E nós aqui, Joca, na formação humana, como que a gente vai fazer isso? Praticando tudo isso no nosso dia a dia, quando a gente se depara com uma situação, né? Por exemplo, a diversidade. Quando a gente encontra pessoas diferentes, a gente não vai ficar chateado ou vai querer se afastar das pessoas. A gente vai respeitar, vai tentar aprender, porque todo mundo pode ensinar uma coisa pra gente, né, Prô? Isso aí! Muito bem! Parabéns! Obrigada! Ótimo! E vocês, crianças, também estão praticando todos esses valores? Ah, eu tenho certeza que sim! Vamos dar uma olhada? Opa! Tem uma frase muito importante ali, ó, que eu tava pulando já. Ai, ai, ai! Olha o que tá escrito ali, ó. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo melhor. Profi! Oi! Ali tem um quebra-cabeça porque significa isso, né? Cada um com uma pecinha. A pecinha, no caso, é a nossa atitude, né? Porque cada um vai fazendo uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha e tudo junto se torna algo grande e bom. Isso aí! Muito bem! Ai, eu tô muito feliz hoje. Essa aula de revisão, olha, ó, nota 10. Ah, legal! Vamos ver se tem mais coisas pra gente conversar? Vamos! Olha só! E como você acabou de falar ali, é a empatia. E o que é empatia? A gente conversou sobre isso. Sim. Você lembra ou tem que colocar ali? Ai, se você quiser que eu responda, eu respondo. Uba! Eu quero! Tá. Então, empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Por exemplo, quando eu vejo alguém chorando, eu não vou lá provocar a pessoa e piorar o sofrimento dela, né? Eu vou pensar assim, poxa, quando eu fico triste, eu também não gosto. Eu quero um carinho, um abraço, alguém que me entenda. Então, é olhar pra pessoa e pensar assim, ela também sofre, ela também tem sentimentos, então, ela merece respeito e merece carinho. Muito bem! Ótimo! Você vai ligar pra minha mãe e contar que o seu aluno nota 10? Com certeza! Coisas boas a gente tem que contar rapidinho, sabia? Tá bom! Ah, eu vou contar! Isso aí, olha, tudo que você falou, tá escrito lá, ó. Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir com o coração do outro. Que legal! Muito bem! E olha lá, tem algumas situações ali na tela. Crianças, vamos pensar? Vamos lá? Vamos observar as imagens e vamos observar se essas pessoas estão se colocando no lugar do outro. Se você colocar no lugar do outro, nós vamos ter uma expressão feliz. Se não tiver se colocando no lugar do outro, vai ser como? Será? Triste. E aquela imagem que tá aparecendo na tela? Vamos olhar? Vamos! Olha lá, ó. Ele está ajudando o senhor a atravessar a rua, tá fazendo os carros pararem, porque ele tem uma dificuldade. Será que aquele rapaz está tendo empatia, se colocando no lugar do outro? Tempinho pra pensar. Pensou, Joca? Pensei. E daí? Está ou não? Sim, Bronte, porque é um rapaz novo que tá ajudando um senhor e ele tá pensando assim, um dia eu também vou ser velhinho e também, quem sabe, possa ter dificuldade, né, pra atravessar a rua. Então, ele tá fazendo isso e no futuro alguém vai fazer com ele. Isso aí! Então, como é que vai ser o nosso rostinho ali na tela? Feliz! Feliz! Próxima imagem! Olha só essa imagem. Dentro de um ônibus, várias pessoas sentadas e tem uma gestante, uma grávida em pé. Ai, 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 pensa aí. Pensa se esse ônibus para com tudo e ela cai. Nossa! Não é só ela que vai se sentir mal, o bebezinho também. Sim! E agora? Essas pessoas estão se colocando no lugar dela? Não! Ai, ai, ai! Então, a nossa carinha vai ser como? Triste. Triste. Não pode, né? Não. Você não faz isso, né, Joca? Ah, Pró, eu nem tô andando de ônibus agora na quarentena, né? Ah, é verdade, verdade. Mas quando tudo retornar ao normal, eu... Sempre lembra! Sim! Sim! Vamos observar a próxima imagem? Vamos lá! Olha só, na escola tem um grupinho ali, com certeza são todas da mesma turma, e eles estão conversando, tirando sarro, e o outro colega está lá triste. E agora, essas pessoas ali estão fazendo certo? Estão tendo empatia? Não! Não! Mais uma carinha triste. Isso não é bom, né? Sim, Pró, eles estão se divertindo com o sofrimento do menino. Não pode nunca, nunca. Não! Então, não estão tendo empatia. Vamos observar uma última imagem. Ai, eu espero que essa situação seja melhor. Vamos ver? Olha só, o menininho está triste, pensativo, e a outra foi lá conversar, com certeza, para ver o que estava acontecendo para ajudar. E agora, nessa situação, a menina está tendo empatia, está se colocando no lugar? Sim, Pró, foi o que eu falei agora em pouco, né? Aham, então a nossa carinha? Feliz! Feliz! Muito bem! Muito bem! E agora, olha só, quando a gente estava falando ali das expressões, a gente lembra que todas essas situações do dia a dia nos causam sensações, sentimentos, nos causam emoções. Ali, no caso, eram de alegria, de tristeza. E existem sentimentos que a gente conversou aqui que são universais. Você lembra o que eram esses sentimentos universais? Ai, 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 parece que eu esqueci. Ah, não tem problema! São aqueles sentimentos que todos sentem. Vamos lembrar quais são eles? Vamos! Vamos ver lá. Ó, um sentimento, um nojo. E o nojo é importante, sabia? Eu lembro como você explicou. É, porque isso nos faz com que a gente não coma algo estragado e depois faça... Humite. Isso aí. Então, o nojo está nos protegendo. Vamos ver o próximo? Opa, veio, foi dois ali. A raiva e o medo. A raiva, a gente sente ela. Você já sentiu raiva? Muita. Ai, ai, ai. Mas aí a gente tem que cuidar com as nossas atitudes depois da raiva. É, Próximo. O problema é que quando... A raiva é natural, todo mundo sente, né? Isso aí. Por exemplo, uma vez um menino pegou a minha bola sem pedir. Eu fiquei com raiva. Mas aí, ao invés de eu ir lá brigar com ele, eu só fui lá e falei, ó, tem que me dar a minha bola, porque é minha. Aí ele me deu. Só isso. E já resolveu a situação. Imagina se eu tivesse chegado lá brigando, gritando. Nossa, não. Aí ia armar uma confusão e ia ficar mais triste ainda. Isso aí. Então, ali era uma injustiça, né? Que estava fazendo com você ali, né? É. Só que daí, isso faz com que a gente... A tua atitude foi corretíssima. Você resolveu de uma forma positiva. Viu? Só parabéns mais uma vez. E aí, o medo. O medo todo mundo sente. Ele faz parte. E sabia que o medo também nos protege? Por exemplo, se eu tenho medo de uma aranha, eu não vou lá mexer nela, porque a aranha vai me picar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar do dói. Isso. Então, o medo, ele também nos protege. Tem mais dois sentimentos ali. Vamos ver? Vamos. A tristeza e a alegria. A tristeza também é um sentimento importante. Sabia disso? Sim, prof. Imagina só, né? Se eu vejo uma pessoa triste, eu chego lá e fico dando risada na cara dela? Não. Eu tenho que tentar entender o porquê que ela está triste. E, às vezes, a situação que deixa ela triste também vai acabar deixando a gente triste, né? Isso. Então, a tristeza, ela faz a gente pensar, refletir. E aí, a tristeza fica meio juntas com o próximo sentimento que apareceu ali, que foi a alegria. Isso. Que libera tanta coisa boa, né? Sim. Isso. E faz a gente viver melhor. Isso. E todos esses sentimentos são importantes para o nosso desenvolvimento. Certo? O que é desenvolvimento, prof? Ai, por exemplo, lembra bem no comecinho que você achava, Joca, que valores eram o dinheiro? Lembro. Ai, que vergonha. Não tem problema. Aí, a gente foi aprendendo, foi discutindo, conversando e você entendeu que não eram esses valores que nós estávamos conversando. Eram os valores humanos. Você está se desenvolvendo. Todo esse aprendizado é um desenvolvimento. Prof, e quando que a gente para de se desenvolver? Nossa! Nunca? Nunca. Então, o vovô Joaquim também está se desenvolvendo? E ainda está. Aham. Porque ele está aprendendo com a gente aqui. A gente aprende com ele. O aprendizado, ele é para sempre. É sempre. Só não aprende quem morre. É, isso aí. Aham, entendi. Entendeu? É isso. E tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Vamos ver lá na próxima tela? Olha lá, ó. E aí, nós temos... Lembra que eu falei de controlar os sentimentos da gente? Lembra, sim. Lembra, né? Então, ó. O trânsito tem o semáforo. E ali, está aparecendo o semáforo das emoções. Ó. Existem sentimentos bons e ruins. Todos eles são necessários para o nosso desenvolvimento, como nós já estamos conversando. Sendo assim, precisamos aprender a como agir em diferentes situações. Você já parou para pensar antes de realizar alguma ação? Por exemplo, antes de gritar de raiva ou de dar muita risada em um momento sério. Você parou e pensou se aquilo seria correto antes de agir? Ah, nossas emoções se transformam em comportamentos. Que podem ser muito negativos, às vezes. Agora, se eu colocar em prática esse semáforo, vai dar tudo certo. Combinado? Combinado. Que é o que você fez naquela situação do teu amigo lá. Da bolinha, né? Que ele pegou. Isso, você colocou em prática o semáforo das emoções. Olha só o que diz o nosso semáforo das emoções. Vamos ver? Vamos. O vermelho indica pare. No nosso semáforo é pare, pense e respire. O amarelo é atenção. No nosso das emoções, é atenção às emoções e pensamentos. E o verde, siga em frente. No nosso das emoções, pensamento positivo para seguir em frente. Viu que joia? Entendi, porque você fez uma comparação com o semáforo do carro, né? Isso aí. Aham, para a nossa vida. Feito? Feito. Sabe, Joca, precisamos sempre contar o que estamos sentindo para alguém que confiamos. Assim, podemos procurar ajuda quando nos deparamos com situações difíceis, por exemplo. Não existe problema algum em compartilhar o que estamos sentindo. É muito importante falar, sabia disso? Sim, para procurar uma ajuda, né? Isso aí. Isso é muito importante. Certo? E agora, lembra que eu falei que vocês precisavam lá do caderno, do lápis, do copo? Era para essa atividade lá. Como é que vai fazer? Então, eu vou pegar o caderninho. Vão escrever lá. Olhe lá na tela. Vão escrever lá. Revisão, formação humana, polo uma linha. Coloco a número 1, eu e o mundo. Vou dar um tempinho para vocês escreverem essa parte, tá bom? Tchau, tchau. 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 E aí, vocês vão fazer o seguinte, olhem lá na tela. Vamos lá? Eu já ajudei vocês. Lembram do círculo? Ó, no meio, vocês vão colocar o círculo maior e ali vai representar o mundo, certo? Olha lá, ó, o mundo, tá vendo? E no mundo, ó, existe uma pessoa muito importante que é o eu. No caso, eu fiz eu ali, ó. É, e você, Joca, vai fazer o que será ali? Eu. Isso aí, você, muito bem. E nos círculos menores, vocês vão representar essa linda diversidade que existe. Olha o que eu, a minha, a minha atividade, como é que está ficando lá. Eu desenhei a casa, que eu represento a minha família. Olha, desenhei as pessoas, a diversidade da natureza, ó, os animais, ó, borboletinha. Esse foi a minha atividade, certo? Que lindo, Pronto. Isso, cada um vai fazer o seu, do seu jeitinho, para representar essa atividade. O eu no mundo, essa beleza que existe. Depois vai colorir bem bonito e vai levar lá para a escola. Certo, Joca? Certo, estou ansioso para fazer a atividade. Isso, faz bem bonito. Pode deixar. Isso. Então, Joca, nas aulas a gente trabalhou muitas músicas. Uma delas era alimento bem do grupo Palpita, onde diz que a gente deve alimentar as coisas boas, que é tudo isso que a gente viu hoje. Alimente o bom humor, o riso, a diversidade, a liberdade, o jeito de cantor, a rima. Alimente só as coisas boas. De cada dia, a música, a busca da verdade, o cuidado, o obrigado. E assim, você, cada um, vai fazer a diferença. E aí, diz, né? Que situações são difíceis, mas a gente não pode ficar se lamentando. A gente tem que olhar para frente, sorrir. E assim, vai ajudar. Certo? Certo, Pronto. Aham. E aí, será que a gente atingiu os objetivos da nossa aula, que era revisar tudo o que a gente aprendeu? Ah, me passou tanta coisa na cabeça com tudo isso, porque eu lembrei de tudo o que a gente estudou. Então, esse o objetivo era revisar. Na minha opinião, alcançamos. Olha que legal, que vilá na tela. Ó, vai mostrar, ó. Compreendemos a riqueza da diversidade humana, do eu, do outro, a importância do nós, né? Reconhecemos a importância das individualidades na sociedade. Compreendemos a diversidade como fator enriquecedor da vivência humana. E relembramos as emoções universais. Então, olha lá. E percebemos a importância dos valores humanos para uma boa convivência na sociedade. Então, sim! Conseguimos! Conseguimos! Olha lá, ó. Parabéns! Olha lá na telinha. Bate aqui, Pronto. Bate aqui. Bate aqui. Ó, bate aqui. Parabéns! Muito bem! E agora, eu vou deixar vocês com uma música, tá? Para encerrar e mostrar a beleza da diversidade. E quanto que vocês vão ver aí nessa música. Certo, Joka? Certo! Essa música é da Xuxa, você vai gostar de mim. E assim, nós nos despedimos. Tchau, crianças! Tchau, Joka! Tchau, tchau! E até! Beijo! Vamos ver a música, então, e ouvir? Vamos! Tem gente que é loirinha para valer Tem gente com cabelo de cachinho Tem gente que parece que só faz crescer Tem gente que é chamada de baixinho Eu sou diferente de você Você é diferente de mim Eu sou diferente de você E mesmo assim Você vai gostar de mim Tem gente que não pode ver você Tem gente que tem olho puxadinho Tem gente que usa as mãos pra se mover E tem quem mova mundos por mim Eu sou diferente de você E mesmo assim Você vai gostar de mim Tem gente tão fina que nem se vê Tem sempre um que é o mais gordinho Tem gente que não pode ver você Tem gente que não pode ver você Tem gente que só depende de um empurrãozinho Tem gente que vai te surpreender Parece que a alegria não tem fim Tem gente com encanto pra viver É gente com pôr de pimpimpim Eu sou diferente de você Você é diferente de mim Eu sou diferente de você e mesmo assim Você vai gostar de mim Você vai gostar de mim Você vai gostar de mim Vem aí, Língua Portuguesa Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de Língua Portuguesa Nós teremos uma convidada mega, hiper, super especial Que sou eu! Oi, Tindy! Oi, Portuguesa! Tudo bem com você, Tindy? Tudo bem! E você? Está boazinha? Eu estou muito bem, Tindy! E você? Sabe o que a gente vai fazer na nossa aula hoje, Tindy? O quê? Nós vamos brincar! Oba! Eu adoro brincar! E a nossa brincadeira é o Alfa Brincando! Uh, que legal! É muito legal essa brincadeira! E você sabe como ela funciona? Como funciona? Então, o Alfa Brincando Ele vai aparecer na tela Algumas palavras de algumas histórias que eu já contei, Tindy! Sabe, professora Liz, eu não perco nenhuma história sua Assisto todas! E acho que vão me dar super bem nessa sua brincadeira Ai, que linda! Você vai adorar essa brincadeira E essa nossa brincadeira começa com essa história Bichos são todos bichos, Tindy! Hum, eu lembro dessa história! É, são palavras retiradas dessa história! Será que as crianças de casa vão saber brincar conosco? Ai, eu acho que sim! Eles são todos muito espertos! E aí, vamos brincar? Essa brincadeira começa assim Nós temos três palavrinhas Com quatro letras cada palavrinha Vamos lá? Que letrinha você escolhe, Tindy? Para começar a brincadeira? Ai, eu vou escolher a primeira de todas as letras do alfabeto A letra A A letra A Será que nós temos letra A? Temos letra A! Muito bem, Tindy! São três letras A Olha lá! Essas palavrinhas têm a letra A em todas elas Nas três Agora, qual a letra será que vai aparecer? Eu quero tentar a letra E! A letra E? Será que tem letra E? Olha lá! A Cíntia está falando primeiro as vogais Ela é muito esperta! É, porque todas as palavras têm vogais, não é mesmo, Profilice? Mas não tem a letra E! Mas não tem a letra E! Eu não acredito! Tem que ter a letra E! Ai, então eu vou tentar outra! Posso tentar outra? Pode tentar outra, Tindy! A letra B! B? Será que tem a letra B? Quem aí em casa falou a letra B também? Não tem a letra B, Tindy! Ah, não tem a letra B! Não tem a letra B! Eu vou tentar outra, posso? Outra letra! E agora? Letra O! O? Será que tem a letra O? Nesse nosso jogo de palavras? Vamos ver! Olha lá! Temos a letra O nas três palavras, Profilice! Sim! Nós temos a letra O nas três palavrinhas! Olha lá! Hum, eu vou tentar mais uma palavra! Quer dizer, mais uma letra! A letra D! Será que tem letra D, Profilice? Será que tem letra D? Letra D de dado tem no nosso jogo de palavras? Oh, não tem letra B, Tindy! Quem mais falou letra D aí em casa? Eu acho que eu vou pensando bem, eu tô pensando aqui numa letra, sabe, Profilice? É, que tal a letra P? P? É, o P da pizza! Ai, que delícia! Será que tem o P da pizza? Vamos ver! Olha, Cid! Isso! Tem duas palavras a letra P! Sim, duas palavrinhas! Vamos ver! Olha lá! Ah, professora Liz! Ah, professora Liz! Ah! Vamos tentar a próxima letra, porque eu acho que já sei! Ah, é? Letra S! S? Vamos ver se tem a letra S! Ah! Aqui! Olha lá, Cindy! A primeira palavrinha você já adivinhou! A palavra Sapo! Sapo! Muito bem! Vamos para a próxima letra, professora Liz! E agora? Qual letra você vai querer, Cindy? A letra T! T? Será que tem a letra T? Olha lá, Cindy! Você já descobriu mais uma palavra! Isso mesmo! A palavra Pato! Pato! Muito bem! Agora eu vou... E agora? A letra G! G? Será que nós temos a letra G? Olha lá, Cindy! Você acertou de novo! Ai, professora Liz! Agora eu quero tentar a letra T! T? Será que tem a letra T? É! Não! Cindy, você já disse a letra T! Olha lá no Pato! Então eu vou tentar a letra L! L! Será que a Cindy acertou? Muito bem! Você formou todas as palavrinhas, Cindy! Olha só, Profilis! Formei a palavra Sapo, a palavra Galo e a palavra Pato! Muito bem! Cindy, eu adorei ter a sua ajuda na aula de hoje, sabia? Ai, obrigado, professora Liz! É só me convidar que me conheço! Ai, Cindy! São fogos pra você, Cindy! Para comemorar! A gente acertou tudo, 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 tudo! Ai, obrigado, professora Liz! Até a próxima! Até a próxima, crianças! Tchau! Tchau! Um beijo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL